Continuar... Calma, não. É que eu abri... Parei aqui mesmo, né? Lalalalalalalala As lives do Tic Tac deu certo? Mano, eu não abri ainda Porque eu quero abrir... Com pessoas assistindo Mas talvez eu abro Se eu gostar de quebra-cabeça, é... Deu uma maneirinha Tô ligado, tô ligada que é jogo de puzle Mas... Eu nunca joguei, não Tá ok, tá 60 FPS, tá dropando só pra mim Não tem muita coisa Qual? Ah, não Mas esse controle é ruim Bicho Meu Deus Jesus Cristo Nossa Senhora Ai, ai Ah, eu tô esquecendo de usar o menino, porra Usa teu cachorro aí Nossa Senhora Meu Deus Essa parte aqui pra quem tem que ser lixo Jesus Cristo Tadinho deles, velho Mano, não Calma aí Eu tenho um... Eu tenho uma lâmina de esparta Quer dizer, esparta não, meu Deus As lâminas do cal Foda-se Acabou nada, né? Isso foi fácil demais Onde estamos agora? Ah, parece que é o fai Vai, toma cuidado Pô, se eu fudido Ele me cegou, ele me cegou Ele me deixou ceguinho Fudido Fudido Mano, eu fico um dia sem jogar Eu viro neandertal, velho Não enxergo nada É pra eu não enxergar mesmo? Não enxergo – animado Não enxergo— Vai! Mas não é possível que meu palco seja tão minuto, assim, viu? Foi longe demais, tu eito! Calma aí, só um segundo, me deixe em paz. Mano, velho! Como é que ele pega mesmo? Chega! Mano, você viu, moleque? Caralho! Mano, afro-baxista. Que difícil. Esse foi difícil. Eu não sei. Eu não sei. Ah, não! É o de novo? Não, todos estão vindo. Então, nada. Isso aqui é verde. É de esperança, ó. Puta que pariu. Oi! Pô, foi sem querer. Juro pra ti. Puxa aí, menino. Põe, rapa o resto. E aí, sai! Mano, eu perdi. Velho, ele me fez perder o meu combo. Eliminado. Mano, filho da puta, ele me quebrou o meu combo, cara. Agora fodeu, agora é vermelho. Faltou disso. Meu Deus do céu, são dois bichos. Quem tá atrás de mim? Socorro. Vem junto. Ah, tá. Nossa, durou muito mesmo esse bolo grande parado. Como tá minha vidinha? Eu não consegui ver a minha vida. Eu tô morendo. Socorro. 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 Nossa, mas só um hit, matou ele já. O que é isso? E aí, eu tô... Ir a de artemis. Até que... Cortante que protege creito. Deixa eu ver. É. Tá bom. Calma, o que que tem aqui de novo? Ô, caralho. Tem mais espaço. Caralho. Força. Não tem vitalidade aí, não? Não terias? Uma vitalidade roxa. Deixa eu ver se vai esse aqui mesmo que tem fosso. Nossa. Nossa. Caralho. Eu tô na frente, né? Mas deixa eu tirar da frente. É. Aí. Pega isso aqui, que se foda. Tá, eu vou esquecer tudinho. Isso aqui, como eu esqueci do... Vou esquecer tudinho. Como eu esqueci do... Do machado. Mano, eu tô muito milionária. Será que vai dar pra ocupar tudo? Ah lá. Como esse negócio aí... Eu nem sei como faz isso aí. Nem sei. Enfim. Sem spoilers. Spoilers. Paralho. Nossa. Que da hora. Mano, isso aqui é muito zica. Já esqueci. Botão. Mano, eu acho que eu vou dar pra pegar tudo, viu? Eu vou pegar tudo. Vou pegar... Ataque, né? Depois eu pego defesa. Que ataque é mais importante. Oi, trata! Tudo bem? Eu faz live no frio? Mano, por que você é assim comigo? Tô bem, tô bem. Tô bem, tô bem. Ok. Mano, eu não vou esquecer tudinho isso aqui. Acabou. Nossa, o time era 10 mil. Cara, cara. Caralho, cara. Prontinho. É que eu tava precisando de uma live boa pra assistir enquanto trabalho. Ah, chegou no lugar errado, então, mano. Que o Haki, eu acho que ele tá em live agora. Você tava off. Agora eu tô indo. Olha, voltamos pra Midgard. A ponte tá ali. Conseguimos. A torre voltou ao seu lugar. Agora a sala de viagem de Tyr pode nos levar a Jutunheim. Como o Tyr fez isso? Nossa, como o treme. Eu respeitava que os gigantes tivessem alguns restos de essência criativa primordial dos Jutunheim. O material que constitui os reinos. A pedra da unidade foi criada a partir dessa essência. Confiar em só um forasteiro, mesmo que seja Tyr, mostra como eles estavam desesperados. Beleza. Ele tá off? Ah. É que eu ia falar Alanzoca, mas o Alan não abre live agora. Você ouviu isso, menino? Você ouviu? Deixa eu só... Eis que você está com o jogo hackeado. Não entendi. Opa, meus amigões! Ai, que bonitinho. Eu acho que tava ficando meio convencido. Ele tava precisando ouvir isso, na minha opinião. Eu também. Desculpa pela forma que te tratei, Cyndra. Me perdoe? Já perdoei. Como você disse, tudo voltou ao nome. Agora vamos ao trabalho, antes que eu fique... Sentimental. Faz foder, mano. Ainda mais, aquela Alanzoca, nunca, nunca serei, jamais, mano. Nunca, 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 jamais. Foda, assim, tem nada. Mano, agora o jogo não tá usando. Não sei o que vamos encontrar em Otunheim, mas é melhor encobrir nossos rastros. Os corvos de Odin vão avisar que a torre foi restaurada. E ele não pode se aproveitar do nosso trabalho. Pois bem. Agora o jogo não tá usando mais CPU, velho. O que é muito bom, mas tá... O FPS tá bem podre. Caralho, fica ali embaixo, mano. Nossa, calma aí. Tentei elogio, Ju. Mano, obrigado. Mas eu não acho, não. Tá ligado? Quando eu tô aqui, mesmo? Eu acho que eu passei. E Otunheim. O cara não aperta o perna. Tá ligado. Isso não vai dar certo. O quê? Não tem cristal de viagem. Dio deve ter usado os próprios óleos para refratar a energia. Sua última medida de segurança. Mas você tem olhos e quais são os delimitos. Eu tenho um olho. Um. Odin arrancou meu outro olho justamente pra me impedir de viajar. Descobre o rapaz. Achei que funcionaria. O que Odin fez com seu outro olho? Deve ter guardado. Mas tem mil lugares possíveis. A gente chegou tão longe. Tem que ter um jeito. Olha, é só um chute. Mas por anos eu vi Sindri, às vezes Brock, espiando perto da montanha quando o Odin vinha visitar. Eles podem saber de alguma coisa. Brock Sindri. Tá bom. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Ah tá, do olho dele. Só vai enfiar o olho na cara dele, mano. Vai enfiar o olho dele no olho dele? E aí? Oi gente, tem uma pergunta. Alguém sabe onde encontrar o outro olho do Mimir? Que nojo. O jogo é muito bom pra caralho, mano. Milho? Milho? Qual era a estátua? É aquela do Thor, mostrando o saco pra todo mundo no lago. A estátua que a serpente engoliu. Desculpa por isso. Eu já tô melhor. Como a gente vai procurar dentro da cobra? Dentro? Mano. Vamos lá então, mano. Eu quase cortei o diálogo de novo, mano. Eu não tenho coragem de matar esse bichinho, mano. Acho que dá pra matar ele, mas ele é tão bonitinho. Olha que bonitinho. Vamos chamar ele, então. Comprei um PS4 só pra jogar o Ragnarok e Délia Estavos. Porra. Não dá pra resistir um Délia Estavos igual a gente, mano. Só vomita. Perdemos a estátua? Ah, ele acha que pode estar no estômago. E ele vai deixar vocês entrarem na boca dele pra procurar. Sério? Vai lá, treca. Ele não tá muito afim também. Porra. No estômago. Então, a gente vai fazer isso mesmo? Deixar a serpente nos engolir? Você não precisa vir junto. Bom, não vou ficar de fora. Mano, você vai entrar na serpente do mundo? Você vai ficar de fora dessa? Você acha, velho? Porra. Ela não vai matar a gente? Não. E o Baku deve estar aí? Ah, mas não deve ter bafo, não. Eu acredito. Bom, rapazes, passei por muitos lugares estranhos. Mas esse aqui é novo. É. Também nunca estive na barriga de um gigante. E você, pai? Não um que não estivesse tentando me engolir. Esse tipo de reação já devia ser esperado agora. Porra. Já teve sim na barriga. Lá vamos nós. Na barriga não, né? Que nojo, mano. Nossa, me deu um set de vômito mesmo. Não vou mentir. Nossa. Barriga da fera. Eu já aconselho agora, eu vou voar um. Não é medo. Só lembrei de uma coisa que senti quando era criança. Vamos achar a estátua. Mano, como é possível um peixe viver fora d'água? O cheiro não é tão ruim quanto pensei. Lembra a cerveja de Urzi fermentando. Até que agradável. Você é estranho. O estranho é você. Ai. A água queima um pouco aqui. Isso é água, né? Sim. Sim. A maior parte. Sim. Oi, Leandro. Ali, o martelo. Como você está, Leandro? Melhor com sua ilustre presença e ti. Eu estou bem legal, mano. Não, calma aí. Ah, tá. Isso aqui é para descer depois. Tá bom. Para onde eu vou? Acho que eu não consigo ir, né? Vamos fazer algo. Vamos fazer algo. Esqueleton, obrigado pelo follow. Bem-vindo. Mano, calma aí. Calma, fica aí. Prontinho. Olha, não demorou até. Eu pensei que eu ia demorar décadas, mas não. Onde você está, Esqueleton? Tudo bem? Mimi. Sabe onde o Dean escondeu seu olho? Não. Não é como se eu enxergasse por ele. Boa tarde. Estou muito empolgado e ao mesmo tempo curioso hoje. Por quê? O que houve? O que está rolando? Pô, tem mais uma maçã para eu pegar. Lembrando desse baú aqui. Esse é o olho dele? Esse é um olho. É melhor enfiar na minha cabeça para guardar em segurança. Cuidado. Devagar. Ah, é só isso mesmo. É só enfiar o olho no olho dele. Obrigado, cara. Estava com saudade do meu campo de visão. Estava com saudade do meu campo de visão.